Ó, 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 dança, tem festa aqui ainda, vai Gabriel, aquele break, no chão, no chão, vai, dança, rodando, ó, 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 a festa de ano novo não para, gente, vai assim ó, Gabriel, vai Gabriel, assim ó, ó Ó, é isso, gente, o papai foi embora, vamos, vamos Oi, pessoal, tudo bem? E aí, quem tá preparado para o Réveillon desse ano? E aí, ó, já estamos todos prontos, ó, o papai, o Babiel, assim, olha lá o patinho, mãe, tá bom? Tá bom, e olha as meninas como estão lindas, e a mamãe, então partiu nossa festa de Réveillon, tô sem voz já Que corredor bom é esse, que nós ficamos agora no último quarto, então tem todo esse corredor para correr, é isso mesmo? Olha lá, olha a alegria dos pontinhos brilhantes Ô, Laura, Laura, e aí, tá animada, filha? Muito Gabriel, tá animado? Conte pra mim, Helena, tá muito animada? Olha como tá bonito Júlio, Júlio, o bebezão não é mesmo que você tem? Tá mandarei, tô dormindo Tá dormindo, gente Olha como tá bonito Que bonito Olha que legal, olha a gente lá no teto Olha lá, Laurinha, Helena Gabriel, que maluco Que bonito Vamos achar nossa mesa Olha o Gabriel, tá ficando neon Tá ficando neon, Júlio Olha que lindo que tá, olha isso, gente Que maravilhoso Olha lá os balões subindo e descendo lá, ó Tá vendo? Que legal Os peixinhos lá, ó Tá animada, muito animada Quem vai contar até 10? Vai fazer a contagem regressa, vai contar até 10 ou não, vai fazer 10? 9, 8, 9, 8 Helena, você e o Gabriel também, Gabriel Que delícia Vocês pegaram o jantar? E sabe o que eu vi lá dentro do jantar, o que tem pra trás? Tem uma super brinquedoteca Nós vamos depois, né? O Babiel já papou, né, Babiel? Já são 11h30 Falta só 20 minutos 20 minutos, papai 20 minutos 20 minutos Na verdade é 2024, é 2, 0, vai Faz 2, 0, 2, 4, Helena Aqui, ó, um 4 Aeeeee Ó, falta 10 minutos, papai Nada pior 10 minutos, meninas 10 minutos, Gabriel Bate aqui 10 minutos Meu Deus Como é que foi o nome daquela dança? É frente! Vai, Gabriel! Cristo, Gabriel! Arrasou, filho! Bate aqui! 5... 4... 3... 2... 1... 5... 3... 5... 5... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 10... 10... 11... 11... 12... 12... 13... Você pegou o papá aqui, que delícia Olha isso, gente Agora a gente vai lá pro parquinho, né? Mas olha, pra ir pro parquinho tem que passar por essa parte Tem um buffet aqui de doces gigantes Aí tem um buffet aqui de salada Enorme Aí tem peixe ali Tem outras comidas aqui quentes E olha essa Você viu na vida de camarão, Gabriel? Você viu? Vem aqui pra você ver Olha lá, que bonito Olha isso aqui É uma árvore de camarão Você já viu a árvore de camarão? É do abacaxi É do abacaxi Olha que legal E agora quem vai brincar no parquinho? Tem um abacaxi ali dentro Tem um abacaxi ali dentro E agora vamos lá ver o parquinho? Vamos? Uhul! Chegaram! Tem brinquedos! Tem muitos brinquedos! Oba! Vamos entrar Olha lá Olha quantos brinquedos tem É um super parque Tem até Lego, Laura Ali, olha no cantinho pra ele Vocês vão se acabar aí dentro? Ah, então tá bom Então bora Parte 1 Tchau! 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 Só no branco! Agora conta pra mim Quem aproveitou muito a festa de Réveillon? E tirou foto com o robô? Eu Deixa eu ver Você não, ele tirou Quem tirou foto com o robô? Eu Você foi no colo do robô? Não acredito Que maravilhoso Bate aqui então, bate Chegava todo Ó, bate, bate assim Quem vai dormir primeiro? Quem vai dormir primeiro? Vocês sabiam que já são mais de duas da manhã, Helena? Não acredito E ela tá acordada ainda Ó, ó Olha, olha Não, e ele tá Energia ainda Essa energia vai durar mais dois minutos Esperamos Eu queria morar aqui Você queria morar ali, Laura? Ó, meu Deus Filho, eu também Aqui, ó, Rafaim Aqui tem picolé Aqui tem picolé de graça Picolé? Tudo de graça Tudo de graça Aqui, tia Tudo de graça Agora tem que fazer louquinho no elevador O tio Renê e a tia Ana vão aprender a fazer louquinho no elevador O elevador é assim, ó Uuuuh Louquinho no elevador Louquinho no elevador Louquinho no elevador Ai, por que ver? Ai Quem fez louquinho no elevador? De novo, ó Louquinho no elevador Bloquinho no elevador Bloquinho no elevador Bloquinho no elevador E é isso, gente Nossa festa de ano novo Vamos dar tchau aqui, ó Ei, Pistu Espera aí, Gabriel Dá tchau aqui primeiro Dá tchau, vem cá Vem cá Manda um beijo Um beijo, pessoal Até o próximo vídeo Quem amou a festa de Réveillon? Eu 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 O papai e eu com os sapatos todos Então manda um beijo Quem tá descalço? Quem tá sem sapato? Ah, você tirou o sapato? É isso, pessoal Super beijo Feliz 2024 Até curtir esse ano incrível e maravilhoso Vamos curtir muito juntos E é isso Um beijo Que Deus abençoe todo mundo Feliz ano novo Muita saúde Paz E tudo de melhor pra todo mundo Beijo Tchau E aí